Toda vez que eu faço algum conteúdo aqui batendo na videoaula, dizendo que a videoaula não é nem de longe o melhor formato de estudos, na minha visão não chega nem a ser um formato de estudos, é mais um ato aqui social de você ver outra pessoa, de você às vezes se divertir com o professor piadista, sinceramente não tem nada de estudativo aqui na videoaula. Eu apanho muito, né? E assim, eu acho que eu tô no caminho certo, porque se você pensar, quando a gente fala aqui em concurso competitivo, a maioria das pessoas não chegam nem perto de ter uma nota competitiva, claro. E como a maioria das pessoas discordam de mim quando eu falo isso, eu acho que eu tô no caminho certo, porque a maioria dessas pessoas, se você olhar até nos comentários, elas vão me xingar e dizer lá que gostam muito, que já passaram em algum concurso na OAB, sei lá, com vídeo-aula, ou com vídeo-aula, até escrevem errado, porque não estão acostumadas a ler. Vou falar pra você a real aqui nesse vídeo, então deixa sua curtida, faça sua inscrição no canal e ative o sininho. Seguinte, gente, faz um teste você mesmo em casa. Pega uma vídeo-aula de um professor, pode ser o melhor professor, o professor que você mais gosta aí, que, sei lá, fala coisa de putaria, que gosta de piadinha, que te diverte pra caramba, pega o conteúdo da aula dele e cronometra. Não precisa nem cronometrar, que aparece na barrinha lá, né? Uma hora de vídeo-aula. Dá uma olhada em quanto conteúdo ele entrega pra você. Qual que é o conteúdo relevante ali que ele entregou pra você? De lei seca, sei lá, de súmula? Dá uma olhada. Separa esse conteúdo. Agora você vai e faz um teste. Tente estudar esse mesmo conteúdo com material escrito. E aí sim você cronometra. Provavelmente, essa aula de uma hora, você vai conseguir estudar todo o conteúdo em 5, 6, 7 minutos. Aí você pensa comigo. Pô, não faria muito mais sentido você já ter um material adequado pensando em aprovação, não em diversão, tá? Você ter um material adequado com esse mesmo conteúdo em que você pudesse estudar ali, ó, em 10 minutos, e aí, em uma hora, você conseguisse fazer, sei lá, mais 3 revisões sobre esse mesmo conteúdo, depois fazer mais 10 questões sobre esse mesmo conteúdo e entender como que a banca, como que esse tipo de prova cobre esse conteúdo, faria muito mais sentido, né? Provavelmente você teria um rendimento muito maior. Só que o que eu quero mostrar pra vocês aqui é um método, uma forma de estudar que é mais simples e que é mais efetiva. Se eu quisesse ficar rico, multimilionário, eu já teria aberto aqui um cursinho tradicional com professores legais, muito legais, né? Que gostam ali de aparecer e tudo mais e que divertem a galera e o pessoal pagaria muito caro por isso. Só que aí, sinceramente, foge do meu propósito, porque o meu propósito aqui é ajudar você a passar em concurso sem sofrimento com muito mais velocidade. E aí eu sei que fica chato, porque o estudo, não sei se te contaram, é um ato solitário, gente. Pra você ter resultado em concurso, é sim um ato solitário. E você tem que entender que você não precisa sofrer dois, três anos na mão do cursinho, que só quer te enrolar, na maioria dos casos, pra fazer você assinar uma vitalícia. E depois de dois anos perceber que, nossa, perdi dois anos da minha vida aqui e não tô competitivo. Porque normalmente nesse período ou você desiste, ou você já tá se achando ali uma pessoa que não tem capacidade de passar no concurso. O que é muito natural, é o que eu vejo aqui todos os dias. Mas você só precisa entender que você se jogou em um formato que não funciona. É o mesmo sistema que você ficou a vida inteira estudando, na escolinha, na faculdade, e que agora tenta fazer isso daqui no cursinho, sendo que, na verdade, durante todo o seu período de estudos, toda a sua vida, você nunca foi competitivo em nenhuma prova. Isso daqui é a realidade de 90 e poucos por cento da população, gente. Eu me via nessa situação. Eu só mudei essa lógica quando entendi como que o estudo funcionava. E quando você pensa em provas escritas que você vai enfrentar em um concurso, você tem que se jogar no formato escrito, gente. A maioria das pessoas, sabe por que elas vão lá na prova? E normalmente as pessoas desligam o vídeo quando vem esse tipo de informação. É porque você é quase um analfabeto funcional. Sim, você sabe ler, mas você não consegue interpretar. Por quê? Porque você não pratica. Como é que uma pessoa vai passar em um concurso que seja aqui, do TJ São Paulo, que é um concurso em tese mais fácil, só que com uma prova longa, de cem questões, com muito texto. Uma pessoa que não está acostumada a ler, que só vê videoaula, ela não vai conseguir nem terminar a prova. Ela lê e não entende. Isso daqui, gente, é a realidade, inclusive, da faculdade de Direito. Pô, eu entrei em uma faculdade de Direito, que no começo ali da faculdade nós tínhamos 120 pessoas na sala. Se formaram comigo ali, sabe quantas pessoas? Menos de 20. E a maioria não passou na OAB. Então, eu lembro claramente no começo da faculdade, das pessoas lendo uma página que o professor mandava ler, as pessoas não conseguiam entender. Por quê? Não praticavam. Não é que essas pessoas são burras. Muitos ali, inclusive, que eu conheço, são pessoas muito inteligentes, só que não praticam para concurso. E sem romantismo, gente, você está se preparando para uma prova escrita, altamente competitiva. Se você não dominar aquele conteúdo que é historicamente cobrado, se você não mergulhar nas questões, se você não mergulhar em um material escrito, não se adaptar a esse formato, você nunca vai conseguir bem numa prova. Uma prova que é escrita. E uma prova ainda que, em muitos casos, vai ter redação. Como é que você vai se desenvolver na redação se você não consegue nem ler direito, e não consegue entender? Eu sei que eu vou apanhar pra caramba nesse vídeo, com certeza aqui nos comentários já estou apanhando bastante, mas eu não ligo, porque aqui o bitoleio, a aprovação ágil, não é para alcançar todo mundo. Eu só estou disposto aqui a tocar o coraçãozinho daqueles 5% das pessoas que realmente querem se dedicar. Porque concurso é isso, gente, é sobre dedicação. E eu sei que dói muito você ter que mudar o seu comportamento. Você que está acostumado a ficar naquele formato Netflix, parecendo uma samambaia, olhando para a tela e tentando absorver a informação, enquanto você olha ali para o WhatsApp, dá uma olhadinha no TikTok, vê alguma notificação no celular. Eu sei que você quer continuar desse jeito, você acha que vai ter resultado. Você não vai. Você não vai. Você vai sofrer muito, porque você vai ficar um tempão estudando, sem ter resultados, e vendo um monte de gente passar na sua frente. Só que se você faz parte do 95% da população que acha que está tudo bem, beleza. Não precisa nem se inscrever aqui. Não precisa deixar curtida, pode deixar descurtida, não tem problema. Eu vou continuar alcançando aqui aquele 5% das pessoas que querem realmente se dedicar. E se você quiser entrar nesse 5%, que é a galera que vai ficar realmente competitiva já no próximo concurso, faça sua inscrição, ative o sininho aqui, e claro, fuja também do conteúdo raso aqui da rede social, e vá também para o aplicativo da Aprovação Ágil. Porque aqui, gente, é sobre isso. É esse tipo de conteúdo aqui, 5, 6 minutos, e se eu não fizer um conteúdo, às vezes, mais raso, um conteúdo nem entrega para ninguém, então faz parte do processo. Se você quiser dar um passinho além e chegar realmente competitivo em qualquer concurso, entre nos cursos práticos da Aprovação Ágil. É ali que a transformação acontece e você pode baixar de graça o aplicativo na loja oficial de aplicativos do seu celular Android ou iOS. Fechado? E claro, conte aqui a sua opinião, conte aqui o que você tem de experiência em concurso, se você já passou em algum concurso só com vídeo-aula, conte aqui, fale qual concurso que é, também quero saber. Beleza? E claro, deixa a sua curtida se você gostou, não gostou, deixa a sua descurtida e me conte por que eu prometo melhorar nos próximos vídeos. E muito importante, faça sua inscrição e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E também siga o Bitolei em todas as redes sociais e lá no X ou Twitter estamos com a Aprovação Ágil. Fechado? Valeu, gente. Um abraço. Continue estudando ou comece a estudar para concurso que eu garanto que vai mudar a sua vida. e eu estou aqui para te ajudar se você quiser a minha ajuda mesmo. Beleza? Valeu, tchau, tchau.